E aí, Bladers! Beleza? Olha, mano, finalmente vamos conseguir abrir esse Random Booster Volume 16 aí. Meu, eu tô muito empolgado, porque só vem Bey da hora nesse set. Sério mesmo, cara. Então, primeiro, é importante lembrar que é oficial da Takara Tomy. Ele é o B-146 e é um Random Booster. Aqui na frente você vê todos os possíveis prêmios que você vai tirar. E na parte de trás nós temos aqui alguns dados dos B's e tal, que tá coberto com adesivo. Mas tudo bem. Hoje eu vou abrir metade desse Random Booster. Eu comprei o set completo, mas eu vou abrir só quatro hoje, beleza? Então, vamos lá. Primeiro é um... Uou! É um Crash Ragnarok! Da hora, cara! Eu queria muito esse Crash Ragnarok. E sorte ter sido o primeiro que eu abri. Vocês já vão ver porquê. Vamos lá, o segundo é esse daqui, que é um... Uou! Revive Phoenix! Um Revive Phoenix amarelo muito da hora, cara. O próximo... Olha só o Curbius, cara. Esse Hazard Curbius tá absurdo de bonito. E ele não tem os adesivos das orelhinhas, hein? E o último é esse daqui. Será que eu vou conseguir o prêmio logo no primeiro vídeo? Oh! Isso aí, mano! É o prêmio, velho! Esse daqui é o Flare Dragon, o prêmio desse Random Booster. Bom, eu vou tirar tudo dos plásticos aqui e mostrar os B's pra vocês. Vamos lá! Começando, então, com essa peça maravilhosa que você pode ver inteira em vermelho. Esse é um Fusion Dash, cara. Fusion, você já conhece. Ele tem aquela bolinha ali na ponta. E também tem uma ponta plana pra quando ele vai pra borda da arena contra atacar. Da hora. Ele é Dash, então ele tem uma molinha dourada ali dentro que dá mais resistência ao Burst Finish. Acompanhando esse maravilhoso Fusion Dash, você ainda tem um Bump vermelho. Cara, tá bonito demais esse Bump. Ele é um vermelho bem mais claro do que aquele que veio originalmente no Ark Bahamut. Mas ainda assim, Bump é bem da hora. Eu gosto bastante desse frame aqui, cara. O combo fica mais da hora ainda se você ver que vem um Seven. Seven já foi um dos melhores discs pra você usar em combos de ataque estacionário em Beyblade Burst competitivo. Ele é bem pesado e também desbalanceado. O lado... Esse lado que tem mais pontas, digamos assim, ele é mais pesado. Então ele tende a desequilibrar o Bey, causando contra-ataques bem interessantes. Fechando o combo, nós temos esse maravilhoso Crash Ragnarok em rosa e roxo. Que layer fantástico, meu amigo. Olha só, aprecie esse layer, cara. Absolutamente lindo. Lindo demais. Crash Ragnarok, pra quem não lembra, tem essas asinhas de metal aqui. E elas se expandem quando o Bey tá girando rápido pra dar mais estabilidade pra ele. Essas partes de metal aqui e aqui, nas extremidades, deixam esse layer extremamente balanceado. Então ele vai ter um conflito aí com o Disc 7. E aí os dentinhos, pra quem não lembra do Crash Ragnarok. Continuando, nós temos um clássico. Esse daqui é um Driver Axel. Primeiro Driver de ataque lançado. Mas não é um Axel qualquer. O Axel tem uma ponta plana, como você pode ver. Plástica. E é o padrão de ataque mais básico em qualquer geração de Beyblade. Ele, como você pode ver por esse vermelho, é um Axel Dash. Axel Dash foi feito só uma vez antes desse daqui. Que veio com o Archer Hercules especial. Aquele do Tokayon Air, lembra? Pois é, essa é a segunda vez que o Axel Dash é distribuído. Acompanhando o Axel Dash em amarelo, nós temos um Bey até bem brasileiro, eu diria. Olha só esse Meteor em verde. Um verde bem bonito, eu devo admitir. Meteor também já foi um dos melhores frames pra ataque, porque ele tinha um peso legal e tinha padrões de ataque bem interessantes pra quando o Bey girasse. Ainda temos nesse mesmo combo um 8 Dash. 8 Dash pode não ser um dos melhores discs, ele é certamente um pouco leve comparado aos demais, mas ele é bastante equilibrado. E olha, os Recolors e Random Boosters sempre me impressionam muito. Com esse daqui não foi diferente. Olha pra esse Revive Phoenix, é praticamente uma versão Gold Turbo do Revive Phoenix, cara. Revive Phoenix tem essa mecânica aqui que eu já mostrei pra vocês. Quando ele é atingido, a armadura tende a sair. E então ele tem bastante peso concentrado nesse metal aqui, ele fica super estável. E a armadura pode atrapalhar o oponente ou também pode atrapalhar você. Então tem que tomar bastante cuidado ao usar esse daqui. Mas é um dos Layers mais competitivos do jogo até hoje, cara. Falei os dentinhos. O próximo combo começa com um Guard, e um Guard prateado. Muito, muito bonito, porque ele é fosco. Não é comum atacar a Tome e fazer Drivers foscos como esse daqui. O Guard, ele tem uma ponta circular, como você pode ver aqui, já que ele é um Driver de defesa. E ele tem essa sainha que abaixa e ajuda a estabilizar o Bey quando ele estiver na arena. Mantendo o equilíbrio do Bey. Seguindo com esse combo, nós temos um Frame Hit. Hit é um frame que possui essa ponta aqui, com um pezinho um pouco mais concentrado pra cá, pra causar contra-ataques nos oponentes que venham atacando mais de baixo. É bem da hora, é interessante, e ele cabe muito bem nos Excaliburs, porque, né, lembra muito o formato do Excalibur, afinal de contas. E esse combo vem com um dos melhores discs de Beyblade Burst, que é o Double O, Double Zero, Duplo Zero, enfim, como você quiser chamar. Ele foi originalmente distribuído com o Choset's Achilles, é bem pesado, bem equilibrado, cabe frame, então ele é super competitivo, cara. O Double Zero, o Double O é realmente muito bom. Então, esse combo aqui vale pelo Double Zero. Que vem, aliás, com um Hazard Curveous absurdamente lindo. Olha, Curveous já é um dos meus Bey's preferidos desde sempre. Quem acompanha o canal há bastante tempo sabe, e Bey's pretos também é uma quedinha que eu tenho, e quem me acompanha há bastante tempo também sabe. Quando você mistura os dois e me faz um Curveous preto, você me obriga a comprar o set completo do Random Booster, tá, Karatomi? Bom, esse daqui é o Hazard Curveous, e a mecânica dele é bem simples. Ele tem essas correntes de metal que tem molinhas dentro, então ele pode meio que absorver ou rebater alguns impactos, apesar de que seus dentinhos não colaboram muito. Então, quem sabe um Hazard Curveous aqui não funcione bem com o Driver Dash, não é mesmo? O combo do prêmio desse Random Booster começa com o Driver Planet. Foi distribuído apenas duas vezes anteriormente, com o Galaxy Zeus e com o Nightmare Longinus em outro Random Booster. Planet é um Driver que possui uma bola de metal na ponta, essa bola gira livremente e ela é menor que uma Orbit, também possui mais duas bolinhas de metal que ficam ali em volta girando, e isso pode ajudar ou não o Bey na estabilidade. É bem interessante o conceito e, assim, não é sempre que funciona, mas é um Driver que eu gosto bastante porque me lembra as habilidades da Draciel. Agora vamos começar a falar das peças novas, cara. Esse daqui é o disco novo desse Random Booster. Ele se chama Around e ele é muito grande, muito circular, quer dizer, quase circular, né? Você pode ver algumas pontas aqui. Mas o legal dele é o que tá aí embaixo. Você pode ver que ele tem quatro esferas metálicas, e essas esferas metálicas elas giram livremente e são super macias, elas giram muito bem, todas elas. Isso acontece pra que quando o Bey estiver cambaleando e ele passar na arena, essas bolinhas sirvam pra manter um Life After Death. Não sei se isso funciona bem, mas é definitivamente um disco bem pesado e bem grande, então talvez a resistência dele seja realmente boa, hein? Sem dúvidas essa base é enorme. Ela é um pouquinho maior que o Air Knight, se eu não tô enganado. Essa daqui é a base Flare. Flare é a base Premium desse Random Booster e ela é realmente enorme. A mecânica dela é possuir seis esferas metálicas que vão se mexendo no Layer e balanceando ou desbalanceando o Beyblade. É uma evolução natural do Zeus. Pra quem lembra do Xelion Zeus, do Galaxy Zeus, então Zultron na Hasbro, ele possui então as esferas. Ele possui ataques insanos pra uma base de resistência, cara. Tem Upper Ataques aqui bizarros. Além disso, você pode ver o espaço que tem entre uma ponta e outra aqui embaixo. Isso aqui dá um Smash Attack violento, hein? Então, é uma base bem arriscada de usar, porque ela deixa o Gachinko Chip bem elevado, então os dentinhos, mesmo que sejam Dragon, não vão funcionar muito bem na base Flare. Ainda assim, eu tô interessado demais em testar, porque é uma base muito linda. Vai dar dó de gastar isso aqui, cara. Acompanhando a base Flare, nós temos um pezinho Sen. Sen é aquele pezinho que não é tão pesado assim, ele só distribui igualmente nos dois lados aqui o peso dele, então o Bey é um pouco mais estável. É um peso bem interessante pra se colocar na base Flare. E por falar em dó de gastar, olha esse Dragon, meu. O que é isso, Takara Tomy? Que coisa incrível. Esse é o Dragon Premium desse Random Booster. Ele vem em vermelho e azul, absolutamente lindo. Vamos aproveitar, olhar bem ele enquanto ele não tá gasto. Caramba, que Dragon maravilhoso, cara. Temos aqui os dentinhos do Dragon, que nós já conhecemos, são muito bons. E é bom que eles sejam assim, porque a base Flare realmente deixa o Gachinko Chip mais elevado. Eu já vou mostrar a diferença pra vocês. Gachinko! Então, só dando mais uma olhadinha, esse daqui é o Crash Ragnarok 7 Bump Fusion Dash. Da hora. Drivers Dash são sempre bem-vindos, especialmente pro competitivo. Revive Phoenix, absolutamente maravilhoso. 8 Dash Meteor Accel Dash. Verde e amarelo, Brasil, mano. Além disso, um Bey lindo demais. Hazard Curbius Preto, muito da hora. Double O Hit Guard, a combinação de cores desse Beyblade. Cinza, prateado, preto e azul. Hum, adorei, cara. E é claro, o prêmio desse Random Booster, o Flare Dragon Around Planet San. E, pra quem ainda não percebeu, as três partes aqui do Bey possuem uma mecânica de bolinhas de metal. Planet tem três bolinhas, três esferas de metal. Around tem quatro esferas de metal, totalizando sete. E Flare tem seis esferas de metal, totalizando treze esferas de metal. É bem temático isso daqui, hein, cara. Muito da hora. O Flare Dragon é realmente um Beyblade absolutamente lindo. Digno de um prêmio de Random Booster. E é claro que eu não vou deixar vocês sem um testezinho. Então, vamos fazer um mini campeonatinho entre esses quatro Beyblades e ver quem se sai melhor. Vamos lá. Eu ainda tenho que fazer esse comparativo, cara. Veja só como os dentinhos do Dragon ficam realmente mais altos na base Flare. Tá vendo a diferença de altura em relação à base Ace? Uau. A Takara Dome pensar até nisso, cara. Eu fico impressionado. É realmente fantástico. Muito bem, então, como prometido, vamos aqui fazer um mini torneiozinho, cara. Vai ser a primeira batalha entre o Flare Dragon Around Planet Sand contra o Hazard Curbius Double Wall Heat Guard. Vamos lá. Até três pontos. Double Burst. O Flare Dragon, ele é surpreendente, cara. Uau. Que Burst foi esse. Bom, 4 a 0 pro Flare Dragon. A próxima batalha vai ser entre o Revive Phoenix, 8-Meteor XL Dash. Aliás, esse Phoenix não vai explodir por nada, cara. Ele tem uma trava absurda. Contra o Crash Ragnarok 7-Bump Fusion Dash. Accel e Fusion, olha que da hora. Vamos lá. Até três pontos. Uh, esses impactos, hein? Eu não sei se algum desses dois Bs vai eclodir, porque Drivers Dash são muito complicados, cara. Olha o Crash Ragnarok dando troco, hein, cara. 2 a 1. Oi? Bem quando eu falei que não ia dar Burst. Ok. Os bestiouzetes parecem tão pequenininhos, né, cara? Opa, desequilibrando aí o Crash Ragnarok, hein? E três para o Phoenix. Isso significa que o nosso Flare Dragon tá ferrado, porque afinal vai ser contra o Phoenix, cara. Eu acho que ele não vai conseguir. Vamos lá. Caramba! O Flare Dragon tem a vantagem do peso, cara. Ele é muito mais pesado. Mas aí não aguentou as pancadas do Phoenix. Desequilibrou. Poucos ataques do Phoenix e o Dragon já tá perdendo o equilíbrio, hein? O Phoenix é muito bem equilibrado, cara. Nossa! Olha só. A chance do Dragon era jogar o Phoenix pra fora, mas acho que não vai rolar, cara. Opa! Desequilibrou o Phoenix ali, hein? Nossa, que batalha incrível. Tá dois a dois. Uh, o Dragon não conseguiu sair pra fora porque ele é gigante. Olha esse padrão de ataque do Phoenix. Uh, quase um Dead Stinger. Ah, não vai dar pro Dragon. Nossa, mas foi por muito pouco, mano. Que linda essa batalha. Caramba! Phoenix pra variar, pelão, né? Bom, é isso aí, Bladers. Esse foi o unboxing de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, porque eu simplesmente adorei. Cada batalha, cada detalhe dos Bays. Foi um vídeo longo? Claro que foi. Mas eu acho que valeu a pena por tudo que eu mostrei aí, não é? Então, se você curtiu, deixa um gostei aí no vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau!